Colegas, o vídeo de hoje tá muito babado! Carol e Joãozinho tão dando o que falar, foram vistos juntos, abraçadinhos. Teve uma indiretinha aí de Carol pra Luísa parente, que eu vou contar tudo pra vocês esse vídeo. Então vem comigo, porque é treta, colegas! É treta! É nóis! Oi, galera! Tudo bom? Mano! Mais um videozinho pra vocês aqui no ar, meus amores. E hoje vamos falar desse quase casal, que pra mim já é casal, só joguei. Carol Bresolim e Joãozinho, que tão dando o que falar. A Carol e o Joãozinho, gente, eles tão viajando. Tão lá em Orlando, lá na Disney, lá com os Mickey, dando uns pega no Mickey, na Minnie, só joguei. Estão viajando juntinhos na Vibes e tal. E tá saindo muita coisa deles nessa viagem. Por quê? Porque a galera tá tudo de olho, né, colegas? Tá todo mundo de olho em Carol e o Joãozinho, pra ver se alguém vê esse beijo, né? Se alguém vê esses dois juntos. Porque pra mim, gente, tá mais que claro que tá rolando. E eu tenho quase certeza que nessa viagem rolou, colegas. Porque assim, ó, saíram muitas coisas dos dois juntos, que eu vou mostrar pra vocês agora. Primeiro, saiu um vídeo, os dois abraçadinhos, gente. Andando abraçados. E isso causou na internet, porque todo mundo falou, gente, se a pessoa não é casal, né, colegas? Se o boy não tá pegando a boia, por que que eles andam abraçados no rolê? Só joguei. Esse vídeo causou, todo mundo falou, ah, tá rolando entre esses dois. Eu vou jogar esse vídeo agora, mas, colegas, reparem bem lá no fundinho do vídeo, tá? Porque a pessoa tava fazendo o vídeo lá na Vibes e tal. Lá no fundinho, porque aqui a gente é o quê? FBI e Rosa. Então vocês tem que olhar lá no fundinho, sendo o time de FBI e Rosa, e reparar bem que vocês vão ver Carol abraçada com o Joãozinho. Joga! Mano, isso é casal, só joguei. Dessa vez eu não perdi meus palitinhos de tricô. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Cicotando Rosa com vocês. Colegas, é o que eu falei, se você é só amigo de alguém, você vai andar abraçado com essa pessoa? Não acho difícil, você pode até abraçar no rolê, né? Sem ter o que fazer, só tem aquele boy mesmo pra abraçar, você vai lá e dá uns pegas abraçando. Mas assim, colegas, acho que é muita coisa de casal andar abraçado, andar grudadinho assim. Então pra mim, colegas, isso é casal. O que vocês acharam desse vídeo, gente? Eu quando eu vi, eu fiquei, meu Deus! São abraçadinhos, agora só falta o beijo, só joguei. Não foi só isso não, colegas, porque o Fuinha, ele postou uma foto que eu ri muito. A legenda também é muito engraçada, que atrás tá Carol e o Joãozinho tomando sorvete. Vou jogar essa foto pra vocês, joga! Mano, o que dizer sobre isso? Colegas, tá muito óbvio que eles são casal, gente. Como assim? Até os amigos tão zoando, né? Até os amigos tão brincando. Porque assim, né? Quem tá nessa viagem com eles, já deve ter visto os dois dando uns beijinhos, trocando aquela saliva rosa. A galera que tá na viagem, os outros youtubers, influencers e sei lá mais o que no rolê, já devem ter visto esse beijo. Então a galera já deve saber o que tá rolando entre eles, já deve saber o que tá acontecendo. A galera tá chegando com os dois pés rosa na voadora rosa. E é disso que a gente gosta, só joguei. Teve mais umas fotinhos que vazaram deles. Teve uma foto que o Joãozinho tá no colo da Carol. Ele tá deitado assim no colo da Carol. E também eu achei muito casal. Joga pra vocês. Colegas, cadê meus palitinhos? Não tô aqui, não perdi a nós. Fricotando rosa com vocês. Colega, solteiro tamo nós aqui, entendeu? Que tamo o quê? Dando uns pegas no chocolate. Muito feliz da vida, porque não tem nada melhor que chocolate. Só joguei. Solteiro, somos nós. Colega, esse povo tá beijando para um. Tá abraçadinho com a pessoa. Ficar deitado no colo da pessoa. Os amigos zoando, os amigos brincando. Todo vídeo que a Carol faz com as meninas, com a Maria, né? Com a Ingrid, com todas as meninas. Ou no canal dela, ou no canal das meninas. Ela fala que ela tem interesse sim no Joãozinho. Pergunta, ah, eu nunca tive vontade de ficar com o Joãozinho. Ah, eu nunca tive interesse no Joãozinho. E a Carol sempre responde que sim. Pra mim tá mais que óbvio. Se a Carol curte o Joãozinho, se ela tem interesse nele, como ela fala em todo vídeo. E ele já falou em todo vídeo também, que depende dela, que ele também tem interesse nela. Por quê? Que eles não iam trocar saliva rosa. Não faz sentido, né, gente? Então, eu acho que nessa viagem tá rolando sim. Tá gostando desse vídeo? Então, não esquece de dar um joinha, colega. Já deixa um like aqui pra mim, ó. Que eu tô ralando aqui pra trazer sempre tudo pra vocês em primeira mão. Então, deixa o seu joinha. Inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, colega. Tem vídeos novos todos os dias aqui no canal pra vocês. Então, se inscreve pra você não perder nenhum vídeo. Vem fazer parte do nosso time de FBA e Rosa, que só cresce a cada dia. E tá sempre o quê? De olho nos coleguinhas. Ah, e me segue lá no Instagram, colegas. Me segue nas duas contas, no meu pessoal, que é arroba adripaz. E no meu Insta de babados, que é o News Dada, que eu atualizo vocês de tudo por lá. Tanto vários babados que eu não conto aqui no canal também. Então, corre lá me seguir. E vamos falar de Carol e Luísa Parente? Porque essa é a grande polêmica da internet. Carol, Luísa Parente e Joãozinho, né? O Joãozinho já fez um vídeo falando que ele não é mais amigo da Luísa. Assim, amigo de conversar, né? Que desde que ele se separou da Luísa, que tem os dois meses que eles terminaram, eles nunca mais conversaram. Eles não têm assunto pra falar mesmo. Cada um seguiu sua vida. Ele até falou que ele nunca mais viu a Luísa desde que eles terminaram. Que a Luísa tem uns rolês diferentes do deles. Então, eles acabam não se encontrando. Porque ele respeita ela, né, gente? Tanto que eles se seguem ainda no Instagram. Mas eles não são amigos, mais próximos, nem nada do tipo. E a galera sempre caiu matando em cima da Carol. Porque falava que a Carol era meio que talarica, né, gente? Meio que talaricava a Luísa. Que era errado. Que não era bacana a Carol ficar com o ex da amiga e tal. E a Carol, ela sempre afirmou que ela não era amiga da Luísa. Eu não sei, gente. Aí eu pergunto pra vocês. Porque eu não acompanhava muito elas antes dessa treta toda. Desse término todo. Muitos de vocês me falam que viam a Carol com a Luísa. Muitos de vocês falam que não, que elas não eram amigas. Então, me contem direitinho o que eu quero saber. Mas a Carol, ela gravou um vídeo. Elas gravaram um eu nunca. Sabe aquele eu nunca? Que você tem que falar se você já fez ou não. E aí surgiu a pergunta. Eu nunca fui talarica. Carol falou que ela nunca foi. E ela deu uma indireta nessa coisa dela com a Luísa, gente. Porque falam que ela é talarica. E ela falou que ela mal falava com a menina. Que ela mal tinha contato com a menina. Eu vou jogar esse vídeo pra vocês agora. E a gente comenta. Joga. Talarica. Não. Já. De amiga, amiga de verdade, eu nunca falava. Amiga mesmo. Não, é verdade. É porque a galera tá me chamando de talarica na internet. Só que por pessoas que eu não tenho certeza de nada. Não, você não fez nada. Não, mas é isso. Eu também não fui talarica. É verdade. Então, você nem foi talarica. Então, mas é isso que eu tô falando. De amiga de verdade, eu nunca, nunca, nunca. E já amiga de mentira. Não existe amiga de mentira. Só que tem nós que temos uma intimidade. Tem pessoas que eu dei oi na minha vida e conversei em cinco minutos. Para. Mas, ô, eu sempre, eu tenho uma justificativa de não ficar com a pessoa. Tipo, mano, tu ficou com a minha amiga. Ponto. Mano, é treta e é disso que eu gosto. Só joguei. Colegas. Não, Carol chegou com os dois pés rosa na voadora rosa e falou que tá falando o quê? Que eu sou talarica, colegas? Eu não sou, não. Mal falava com essa menina no rolê. Mal sei quem é ela. Seja atropelada por um ônibus rosa. Só joguei. Gente, eu senti uma indireta, assim, para a Luísa. Carol não citou nomes, né? Não falou que ela tava falando para a Luísa, que era indireta para a Luísa. Ela não citou nomes. Mas como tá todo mundo, ela falou, ai, tá todo mundo falando que eu sou talarica, não sei o quê. E eu mal falava com a menina, né? Eu falei, encontrei com a menina uma vez, conversei cinco minutos só e tal. Então, tipo, eu não sou talarica, sabe? Porque eu não sou amiga dela. Então, eu senti uma indireta aí para a Luísa, assim, para a galera que fala que a Carol é talarica. Porque a Luísa era amiga dela e tal. Ela deixou isso muito claro. Além da indireta para a Luísa, tem uma outra polêmica rolando. Por quê? Eu já fiz vídeo aqui no canal contando para vocês que a Maria, né, chegou com os dois pés rosa. Também, na Voadora Rosa, na Luísa, num vídeo que ela contou que a Luísa ficou com o Gregory, né? E a Maria não gostou nada disso. Chamou a Luísa de talarica. Isso deu o que falar também. A Luísa até postou um tweet. O dia que a Maria fez esse vídeo falando que ela não precisava apelar, né? E todo mundo sentiu que foi uma indireta para a Maria. Muitos de vocês comentaram no meu vídeo que vocês estão achando desnecessário as meninas estarem dando tantas indiretas para a Luísa, né? Porque a Maria falou isso, né, do Gregory. E muitos de vocês falaram, ué, mas o Joãozinho também já ficou com a Maria, então ela não pode falar nada. Mas, ó, o que eu sei, colegas? Ficotando rosa com vocês. O Joãozinho fala sempre que ele já ficou com a Maria, mas que ele ficou há muito tempo atrás. Antes do Joãozinho namorar a Luísa, não foi uma coisa de agora, entendeu? Pelo que eu entendi do que eles falam, o Joãozinho e a Maria ficaram antes dele namorar a Luísa. E a Luísa ficou com o Gregory agora, numa viagem que eles fizeram, que eu já contei tudo para vocês até aqui no canal. A Luísa não existia na história quando a Maria ficou, a Luísa nem existia na vida do Joãozinho. E a Luísa ficou agora com o Gregory, então assim, eu fico na dúvida. Eu quero a opinião de vocês sobre isso, se vocês estão achando desnecessário, né? Porque teve isso, a Maria chegou com os dois pés rosa, meio que chamando, mas não chamando a Luísa de talarica. E agora elas falaram da Luísa de novo, né? Diretinha, tal, a Carol querendo se defender, que não é talarica, que mal conversou com a menina. Mas querendo ou não, a Luísa tá nesses vídeos delas, né? E vocês estão comentando muito nos meus vídeos que acham desnecessário que elas ficarem falando da Luísa toda hora, ou dando uma indiretinha pra Luísa. E eu, gente, não tenho uma opinião formada sobre isso. Esses vídeos de eu nunca, né, pego ou não pego, sempre gera polêmica. Sempre elas têm que falar do nome dos outros, então acaba gerando isso. Não tenho uma opinião formada, eu adoro a Maria, eu conheço ela, acho ela uma fofa. A Carol e a Luísa eu não conheço, então assim, não tenho uma opinião formada. Mas eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Vocês estão achando desnecessário, elas ficarem falando o nome da Luísa. Muitos de vocês comentam também que quando a Luísa tava com o Joãozinho, todo mundo adorava a Luísa, a Luísa era incrível e agora foi só terminar que elas meio que se juntaram com a Carol, né, as outras, a Maria, tudo mais. Deixaram a Luísa de lado e a opinião formada sobre essa história. Até porque, colegas, vocês vão falar, você tá do lado de quem? Eu tô do lado da treta, só joguei. Mas eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários sobre isso. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem. Então comenta aqui embaixo se vocês estão achando desnecessário, se vocês acham que tem que falar mesmo, se vocês shippam o Carol e o Joãozinho, se vocês acham que a Carol não foi talarica com a Luísa, como ela falou no vídeo, né, e se vocês acham que eles estão trocando uma saliva rosa. É isso, meus amores, eu vejo vocês amanhã com mais um babado daqueles. Beijo, 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 amo muito, muito, muito vocês e fui! Beijo, 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 Obrigado.